O dia das crianças está chegando e, de acordo com o levantamento da Câmara Nacional de Dirigentes Logistas e SPC Brasil, o setor varejista deve movimentar em 2022 cerca de R$ 13,68 bilhões nos presentes para os pequenos. A pesquisa revelou ainda que, até o dia 12 de outubro, 73% dos consumidores brasileiros deverão ir às compras de artigos para a criançada. E aqui em Cuiabá, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Inteligência de Mercado da Câmara de Dirigentes Logistas da capital demonstrou um grande otimismo de crescimento por parte dos lojistas da cidade. Olha, nós estamos bem otimistas, inclusive o dia das crianças neste ano provavelmente será a terceira melhor data de vendas para o comércio, para o varejo aqui de Cuiabá. Isso deve-se muito ao índice de confiança, tanto por parte do empresário como por parte do consumidor. Para o dia das crianças, podemos destacar que mais de 73% dos empresários estão muito otimistas e apenas 3% estão pessimistas. E esses que estão pessimistas têm um fator, que eles não conseguiram ainda recuperar todo o prejuízo que tiveram durante a pandemia e ainda estão com o fluxo de caixa prejudicado. Ou seja, a maioria já conseguiu se estabilizar melhor e agora conseguindo vender, tem gerado mais oportunidade de emprego e assim fomentando a economia local. E o superintendente da CDL Cuiabá atribui essa confiança dos varejistas no volume de vendas a alguns fatores que vêm contribuindo para o aquecimento da economia matogrossense. Existem alguns números que realmente Mato Grosso tem se destacado. Vamos citar, por exemplo, inadimplência. Enquanto o restante do país tem crescido em média 8%, 9% nos índices de inadimplência, Mato Grosso está abaixo do ano passado em 2%. Então mostra que existe aí um comportamento, existe também uma questão de fomento por parte da economia de forma diferente. Isso deve-se muito também que muitas famílias voltaram a ter renda através do emprego formal. Mato Grosso é um dos melhores estados que tem gerado empregos formais com o menor índice de desemprego. Então isso acaba favorecendo para que o consumo exista e assim fomente a economia local. As lojas da capital já estão com seus estoques abastecidos e prontos para receber os pais e avós em busca de presentes para os pequenos. A expectativa é muito boa, a gente esperando um bom movimento aí, porque a gente é do ramo, a gente está com 35 anos aqui em Cuiabá, de ramo de brinquedo. A gente tem brinquedos de R$ 5,00 até R$ 8.000, R$ 6.000, tem todas as opções para clientes. Assim como os consumidores nacionais, os cuiabanos pretendem gastar mais nesse dia das crianças e querem investir em três presentes em média. E em relação ao gasto com esses presentes, diferente da média nacional, que ficou em R$ 241,60, os cuiabanos pretendem gastar R$ 304,00 com presentes. E a CDL Cuiabá acredita que as vendas do dia das crianças deste ano podem servir de demonstração do que está por vir para o Natal. Realmente demonstra que o momento vivenciado hoje é um momento importante, que demonstra que a gente tem avançado nesse processo de retomada da economia, não recuperamos todos os prejuízos, mas nos dá um bom otimismo aí para que este final de ano possa ser um dos melhores quando a gente compara com os últimos cinco anos. Obrigado. 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 Obrigado.